Olá amigos, bem-vindo ao meu terceiro canal Bruna Gomes Princesa linda Bruna Gomes, bom domingo Para vocês igual, para tudo bem nesse trabalho Igual Deus, abençoe os teus pisos, hoje e sempre Deus Com o qual legal, mal chegado de frias e já tens trabalho Isto é muito bom, trabalhar e precisou Igual bom, igual vez está Cada vez mais tendo oportunidades Só vai ir aproveteu Coi cora, tudo bem Bruna Gomes Aniçusa para subir todos os anos Tchau 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 Tchau